Quero primeiro agradecer a sua inscrição no grupo e por estar assistindo esse vídeo. Faz tempo que eu desejo fazer esse grupo e aqui eu falo anos, é complicado. Entre o desejo e a realidade sempre vai ter um mar de distância. O grupo, ele precisa mesmo, é de um objetivo, que no caso vai ser para concentrar a divulgação de conteúdos relacionados aos temas do curso, mais o conteúdo educacional mesmo. De cara já prometo que eu não vou divulgar produto, talvez eu até fale de um projeto ou outro que são importantes para mim, mas também sempre de maneira bem leve e nunca vendendo nada, beleza? Vou me concentrar na divulgação em primeira mão de conteúdos que eu acho que é de interesse do grupo ou pelo menos da maior parte do grupo. Utilizarei até esse critério antes de divulgar qualquer coisa. Sempre vou pensar antes, isso aqui interessa para a maioria do grupo? Se sim, aí eu divulgo em primeira mão aqui. Eu também devo adicionar materiais de terceiros. O que eu achar relevante, eu divulgo aqui. E estou aí para vocês tirarem dúvida, você tirar sua dúvida. Se a dúvida pode interessar a turma, manda aqui. Se a dúvida for técnica ou particular, manda no privado para o WhatsApp da Catarina. Se você quer falar diretamente comigo, meu celular está aí na lista. Manda mensagem. Se o assunto não interessa a turma, não posta no grupo. Acho que essa questão do que postar deve ser bem refletida. Porque aqui tem uma galera pesada das artes. E se a gente começa a postar qualquer coisa, o boa noite, bom dia, meme, eu tenho certeza que muitos vão sair. Então, peço que antes da gente fazer qualquer postagem, sempre vamos pensar. Primeiro, interessa para a turma ou só para mim? É algo relacionado ao tema do grupo ou está completamente fora? Eu consigo resolver diretamente com a equipe ou todos precisam saber? Tem que ser relevante para todos. E também não é obrigatório a participação. Não esquenta quanto a isso. Pode participar e, ao mesmo tempo, não precisa participar, se não quiser. Tem um monte de grupo que eu participo, que eu só ouço, só sou ouvinte. Então, eu vou te entender e acho bem natural. E também não tem obrigação nenhuma de ver os vídeos que serão postados. Analisa se o tema interessa e faça como preferir. Logo, mando um vídeo falando do cronograma, do que eu vou divulgar no grupo. Assim, a gente vai ter uma maior previsibilidade do que vai acontecer aqui. E até para você poder avaliar se vale a pena se manter no grupo. Pode acontecer de não interessar para algumas pessoas. Eu não descarto essa hipótese. Vai ser até normal. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.